Quando você estiver no momento presente, você vai ficar surpreso com aquilo que você é capaz de fazer e como você vai ser bem-sucedido nisso. Para começar a meditar, meditação não é uma coisa que você faz, é um estado que você atinge, né? Então, começa por aí. Para que você atinja o estado meditativo, você tem que conseguir entrar no estado de relaxamento. O estado de relaxamento é quando você chega próximo de parar a tua atividade de pensamento. Não vai parar de pensar, não vai. Sempre vai ter pensamento ali. Por isso, focar na respiração. Só que eu falo assim, os pensamentos é como se fosse uma chuva, entende? Está chovendo e você está na rua. Não tem como você não se molhar, mas você pode abrir um guarda-chuva. A chuva vai continuar caindo, mas você não se molha mais com ela. Quando você está no estado de meditativo, os pensamentos estão vindo, mas eles não te incomodam mais. Você não precisa olhar para cada pensamento que surgir. E aí, a mágica começa a acontecer. E assim, então, cara, é melhor que você pare cinco minutos do teu dia. Pode ser melhor é quando acordou, que aí você não está entupido de informação, né? E fica cinco minutos sentado. Não fica na cama, porque senão você vai voltar a dormir. Levanta e vai para a cadeira da cozinha, vai para o sofá. Senta. A gente sempre diz para sentar com a coluna ereta que é para ficar um pouquinho desconfortável para que você não durma. Porque se ficar confortável, o cara vai dormir. Imagina, acordou às cinco horas da manhã, vou meditar, o cara vai estar roncando. Então, fica a coluna ereta para manter um relativo desconforto ali para que você não durma. E aí, não pensa, ah, vou meditar ou não vou meditar. Respira consciente. Conta até dois puxando o ar e conta até quatro soltando o ar. Não precisa ser exatamente, mais ou menos. Mais ou menos isso. Vai dar dez respirações por minuto. Entende? Conta, sei lá, conta cinquenta respirações. Você já vai ter freado todos os seus pensamentos, já vai estar zerado e aí você pode começar o dia. Aí você vai perceber que cinco minutos é bem pouco, aí você vai para dez, enfim, você pode fazer isso várias vezes por dia. E é legal porque tu focar no método da respiração, eu quando comecei a fazer, porque ele te faz focar no... A minha forma que eu senti comigo para não focar nos pensamentos, focando na respiração e no tempo, tu foca no agora, tu para de pensar nas outras coisas, porque tu está concentrado na tua respiração, sentindo o teu corpo. E estar no momento presente muda toda a tua realidade, né? Toda a tua realidade. Tem um do livro do Dan Milman, o Guerreiro Pacífico, que ele diz, quando você estiver no momento presente, você vai ficar surpreso com aquilo que você é capaz de fazer e como você vai ser bem sucedido nisso. E é meio simples, né? Mas, cara, a tua percepção do espaço-tempo, ela muda quando você está aqui. Tem a teoria do Einstein da relatividade que comprova isso, né? Tipo, um dia sentindo dor, sei lá, uma hora sentindo dor e uma hora sentindo prazer, né? Uma hora de prazer é como se fosse cinco minutos e uma hora de dor é como se fosse um dia inteiro, né? Então, é basicamente isso. Então, o que você escolhe? Quando você escolhe as tuas percepções, você percebe que você pode mudar a realidade. E que o universo que vai existir é aquele que você escolheu e não aquele imposto pra você. Então, cara, se tu pode escolher entre o grandioso, o magnífico e o medíocre... Por que você vai escolher o medíocre, cara? Por que, cara? Por que? Cara, tinha que ser óbvio, não tinha que ser óbvio, cara. Mas eu acho que assim, na pirâmide da necessidade, é que, cara, assim, o que a gente vive no mundo hoje, a população, o quanto eles têm de etapas, de talvez... Eles estão na etapa de aprender a respirar. Boa parte do mundo hoje, em que ganhou uma ferramenta, que deu acesso a eles a receber informação de ódio e expor isso ainda, e jogar esse ódio na internet, na rede social, pros outros. E ao mesmo tempo, eles não aprenderam nem a respirar. O que eu penso é, por que fazer isso, né, cara? É, eu concordo contigo. E assim, ao mesmo tempo, eu não vou ser hipócrita de não dizer assim, que eu tenho uma batalha diária. E muitas vezes eu vou ser hipócrita que vai ter algum momento que eu vou xingar pra cacete, que eu vou xingar alguém. Mas é constante batalha de mecanismos de eu parar, respirar, analisar, ver o que eu posso fazer. Sim, porque é um processo evolutivo, né, cara? Não é que tu tenha que ser perfeito, é óbvio que tu vai ter os teus lapsos, é óbvio. Que nem assim, eu falo, cara, eu falo sobre essas coisas, mas eu não tenho excelência nessas coisas, sabe? Eu não tenho excelência, eu erro um monte, erro. E, por exemplo, eu tô num estado alfa fazendo, correndo, por exemplo, e eu não consigo ficar no estado alfa o tempo que eu quero. E aí, em alguns momentos, eu caio e eu volto pra razão. Quando eu volto pra razão, eu sinto fome, eu sinto dor, eu sinto sono, eu sinto tudo. E aí, através de técnicas respiratórias, eu consigo voltar pro estado alfa, mas eu não consigo determinar, vou ficar uma hora, vou ficar dez horas no estado, entende? Eu já fiquei tempos absurdos, mas eu não determino isso. Porque eu acredito que, no fundo, não é uma escolha minha, sabe? Eu tenho isso mesmo. E uma das coisas que eu falo sempre é que, tipo, eu não sou importante, mas o que eu digo é importante. Entende? Então, assim, por exemplo, tem um monte de gente que não gosta de mim. Eu falo, cara, não importa que tu não goste de mim. Mas não ignora aquilo que eu tô dizendo pela pessoa que eu sou. Entende? Tu tem todo o direito de não gostar de mim. Entende? Tem gente que não gosta de cerveja, eu bebo cerveja, a pessoa não gosta de mim, porque eu bebo cerveja, por exemplo. Tem gente que não gosta de... Que fala palavrão, eu falo palavrão, a pessoa não gosta. Enfim, mas é direito, é direito, né? Sim. Mas a mensagem, ela é importante pra todas as pessoas, entende? Uma mensagem de amor, de felicidade, de vida longa, de vida verdadeiramente saudável, não uma vida ilusoriamente saudável, entende? Essa mensagem é pra todos. Não é... Ah, tem que fazer porque o Daniel disse não. Não. Não teve isso com o Daniel. E a pessoa tem que entender que isso não é uma mágica que vai virar uma lógica. Que nem tu falou, tu tem momentos, assim como pode acontecer, sei lá, tô dizendo aqui, tu atravessar a rua, alguém vir passar por perto com o carro e tu ficar puto na hora, que ele tava falando. Sim. E depois tu vai falar, não, eu vou analisar, isso não vai me impactar, ok, passou. Acontece, querendo ou não... É. Merdas acontecem. Merdas acontecem. Ah, caralho. E que é assim, outra máxima é, não importa aquilo que acontece, mas importa como você age em relação àquilo que acontece. Ela só é negativa porque tu permite que seja... Você é uma pessoa, um agente da vida ou um reagente da vida? O comportamento que você tem é escolhido por você ou ela é influenciada pelos outros? Fala, Sapiens, tudo bem? Gostou desse corte? Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo e poder atingir mais pessoas. Beleza? Valeu!